Fala galera, beleza? Então vamos lá, como prometido, missão de hoje, nós vamos com a caminhonete, descer ela aqui, e descobrir o mapa, o outro mapa, opa salve, então dá pra ir assim, pra gente poder finalizar aquela... Que é a última missão que a gente tentou fazer, só que com o mapa o outro, a caminhonete dela, né? Vamos debelar o mapa Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?